William Oliveira fala sobre o projeto Empreenda com Beleza, que oferece vaga para a feira Beauty Fair. Acompanhe a entrevista. É uma feira não destinada somente aos técnicos de segurança. É uma feira que abrange a parte do comprador, que eles vão ter lá os EPIs, os equipamentos. Então, você vai comprar um óculos de segurança, principalmente na área da indústria, que às vezes não tem necessariamente um técnico de segurança, seja uma empresa de pequeno porte ou de médio porte, às vezes ainda não tem condição de ter um técnico de segurança. Então, para ter a noção, na hora de comprar um equipamento, um EPI, às vezes ele está utilizando e não é correto. Então, essa feira vem com várias tecnologias e mudanças, modernização desses equipamentos, que tem algumas empresas que necessitam e às vezes utilizam equipamentos desatualizados, que ficam difíceis o manuseio para a proteção do trabalhador. Essa feira acontece onde? Em São Paulo, na Expo São Paulo. Vocês estão organizando, vocês aqui da Associação Comercial, estão organizando um tour pela feira? Isso. Então, a gente está organizando junto com a Mestra Segurança do Trabalho. Ela vai dar um apoio técnico. Aquelas empresas que, às vezes, não têm esse conhecimento, ela vai estar indo junto para dar um apoio com a Josiane, que representa a empresa Mestra Segurança do Trabalho. Ela vai junto para poder dar esse apoio lá na feira. Caso, ah, eu preciso de uma ajuda. Aí ela vai dar uma orientação, falar, ó, preciso de tal equipamento. Ela fala, ó, recomendado é esse, é aquele. E, apesar de a gente ter um apoio da Mestra Segurança do Trabalho, todas as outras também clínicas e medicinas do trabalho que tem na cidade também estão convidados aí também. É um local onde os técnicos ou mesmo os empresários vão conhecer equipamentos que estão em uso ou, então, novidades com relação ao assunto. Isso, isso mesmo. Então, lá vão ter desde palestras, até mesmo a própria apresentação de produtos e a venda e comercialização desses produtos. E até fornecedores, né, para poder estar fazendo a compra e aquisição desses equipamentos. Tá, e vocês estão organizando um grupo para ir para essa feira? Isso. Inicialmente, a gente está com uma demanda para uma van, aí tendo mais procuras, e a gente faz para poder estar pegando um ônibus, né, ou conforme a necessidade. Aí basta entrar em contato com vocês? Isso. Só ligar aqui na Associação Comercial, né, no 37613700. A gente também tem um formulário também para poder preencher, para demonstrar o interesse. Aí pode estar demonstrando interesse para a gente até no final de setembro. Porque essa feira é em outubro, né? É em outubro. Então, a gente vai estar indo em outubro, numa quinta-feira. É um bate e volta. Então, a gente vai e volta no mesmo dia, né, para poder estar levando o pessoal. E as pessoas vão pagar apenas o valor referente ao transporte? Isso. Somente ao transporte, que é R$ 150,00. Então, aí, mas aí no transporte não está incluído os custos de alimentação e tudo mais, mas aí pode estar indo. Se precisar aí uma pessoa, duas pessoas, três pessoas da mesma empresa, pode ir também sem problema. Bem, essa feira, então, acontece a Feira Internacional de Segurança e Proteção. O evento é direcionado para profissionais de enfermagem, médicos do trabalho, psicólogos, fonoaudiólogos, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, bombeiros, gerentes e empresários de todos os setores. Se você tiver interesse de participar dessa feira, que acontece em outubro, basta entrar em contato aqui na Associação Comercial, pelo telefone, William. 16-3761-3700. Lembrando, a feira acontece em outubro, então dá tempo ainda de você se inscrever e participar dessa feira.